Oi, eu sou bugado, eu tenho 9 runas, eu sou amigo do Ignux e do Chauzinho, a gente vai dominar tudo E Maluf é milionário, só no botão, só no botão, só no botão, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro Abaixa que é tiro, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro, abaixa que é tiro Oi, eu sou bugado, é, eu vou em Alumbra, já perdi Xandebra, mas não foi a minha culpa O Rony deu um golpe e muitos me abandonam, droparam até o Red e a guerra acabou Eu boto o pé nos bicho e chamo pro X1, eu vou hackeir vinteira e sempre morre um Então falo na live que a guerra eu tô ganhando, é, eu tô me escondendo e Xandebra tá banhando Sou um líder bom e ninguém pode negar, sou top bestiário e gosto de mamar O meu nome é bugado e todos me conhecem, pego o PK e corro porque não ganho o KS Juntou com o Ignux, o Chauzinho, café com leite, lá na livraria eu matei foi duas vezes Eu boto apenas bicho e bui os itens todos, matei no RP, no EK matei de novo Hoje eu procurei você, eu não me contei, em Xandebra tá vazio, mais uma vez O bugado me responde, o que tu tá fazendo, é lapada, me em Xandebra e Alumbra se escondendo Teu time tá amassado e Roney avisou, depois daquele golpe, seu time quebrou Ferrumbra já é nosso, o massacre é lá em paz, o que tu tá querendo é pau, então toma mais Diogo deixando na voz, Diogo deixando na voz, que isso, brota com média Abaixa gatilho, abaixa gatilho, oi, abaixa gatilho, baby, 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 baby Abaixa gatilho, abaixa gatilho, porra, abaixa gatilho, só no botão, só no botão, só no botão Abaixa gatilho, 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 abaixa gat